E a gente tá aqui na Bob Shop, cheinha de novidade pra você, e a gente vai conferir a partir de agora com bonés floridos, 10 de R$ 4,90. Tem também cadarços, só R$ 2,90 o par. Tem agora mochila, dá só uma olhada, 10 de R$ 5,90. O preço tá muito legal. Além disso, tem camiseta HD, 10 de R$ 4,90. Tem bermuda água, 10 de R$ 4,90. Tem patins pra você praticar o seu lazer, são vários modelos, a partir de 10 de R$ 34,90. A Melissa tá com a coleção 2017 completa, são vários modelos legais. Tem também a linha Kids, o Plugged dos Minions, 10 de R$ 5,90. Tênis Kids Babig, 10 de R$ 5,90. Tem botinha Free Day, vários modelos, 10 de R$ 27,90. Além disso, Keds, são os novos modelos, uma linha branca sensacional, 10 de R$ 14,90. E Mad Bull, a sensação do momento, a partir de 10 de R$ 14,90. Vem na Bob Shop, tem muita novidade pra você no Calçadão da Princesa 83, em Arassatuba. Corre!